Silent Hill terá reboot e será exclusivo para PS5. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, quero convidar a todos para se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. O Megapunch traz notícias do mundo dos games e do entretenimento, dando um soco na cara da hipocrisia. Se inscreva e fique atento. Aqui quem fala é Ness e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre essa notícia bombástica que, se for verdade, vai deixar muito fã enlouquecido. E aí, Beyond, essa notícia de que Silent Hill pode voltar e ser um exclusivo do PS5. Você, como grande fã aí de jogos survival horror, fica feliz com esse tipo de notícia? Ah, cara, ao mesmo tempo que a gente fica feliz, a gente fica meio que com o pé atrás, né? Porque a gente sabe aí como anda a Konami ultimamente, então é bom sempre ficar meio ressabiado. Sim, sim, exatamente, é. Bom, por enquanto, né, não passa de um rumor, mas é um rumor que vem daquele mesmo usuário que a gente comentou aí num dos nossos vídeos atrás a respeito de Resident Evil, né, sobre os vazamentos lá de Resident Evil 4, Resident Evil 8, o usuário Dusk Golem. Isso mesmo, aquele mesmo cara, né, que acerta tudo aí a respeito da série Resident Evil e também a respeito de outros jogos. Dessa vez, ele afirmou que Silent Hill está, sim, sendo desenvolvido para o PS5 e ele fez alguns comentários interessantes, hein, Beyond? Primeiro de tudo, ele vai ser exclusivo pro PS5, mas ele não vai ser um jogo da Sony, ou seja, aqueles rumores que estavam circulando aí na internet há um tempo atrás, né, que a Sony tava querendo comprar as franquias aí da Konami, aparentemente não é verdade. É a Konami mesmo que vai desenvolver o jogo e vai ser lançado aí como exclusivo da Sony, mas Silent Hills não vai passar a ser, né, mais um IP, ou seja, mais uma franquia aí da Sony. Interessante essa colocação, hein? Sim, cara, sim. Aliás, é, eu diria que faz até sentido, levando em consideração o histórico da franquia, mas ao mesmo tempo, em pleno século XXI aí, do jeito que as coisas estão, né, e ainda mais a Konami, que adora ganhar dinheiro, com certeza seria assim, né, bem mais lucrativo se eles espalhassem esse jogo pra tudo quanto é canto, né, isso aí até pra uma torradeira pra ganhar dinheiro o máximo possível. Concordo, concordo. Mas também tem aquela questão, né, geralmente nesse tipo de situação, a empresa, no caso aqui a Sony, paga aí, né, uma boa quantia de dinheiro pra empresa lançar o jogo como exclusivo no seu sistema, né. E também a gente tá falando aí de duas empresas japonesas, né, Konami, Sony, já trabalharam aí muito no passado, com certeza aí elas têm um bom relacionamento, enfim. Eu acho que tem tudo pra dar certo, né, se for verdade. Outra coisa interessante que o Dusk Golem citou é que esse reboot do Silent Hill, ele não tem nada a ver com o PT, ou seja, o Silent Hills, que seria lançado lá pelo Kojima, né, que gerou aquela demo PT pro PS4. Então, assim, um novo jogo na série, mas não é exatamente aquele jogo que talvez muita gente tava esperando. Ou seja, uma notícia decepcionante, mas também, né, que vai agradar os fãs antigos da série, hein, Biomit? É, cara, complicado, hein. Ah, mano, como eu já falei, eu tô ressabiado. A gente sabe o histórico da Konami ultimamente. Eu gostaria muito de acreditar que, tipo, putz, com certeza isso vai ser do caralho. Mas, mano, eu tô tremendo de medo e não é do Silent Hill, assim, ser um jogo de terror muito assustador. Eu tô tremendo de medo de ser uma porcaria. Sim, sim, sim. Entendo exatamente o seu medo. É aquele negócio, né, Biondi? A Konami, sei lá, de 10 anos pra cá, ou tô sendo muito injusto, sei lá, de muitos anos pra cá, só faz merda, né? Então, assim, imaginar que um jogo, né, do nível de Silent Hill, que teoricamente vai ser feito pela companhia, imaginar que esse jogo vai ser muito diferente dos últimos e vai ser, assim, incrível, é bem difícil, hein? A não ser que os caras estejam ali com a mentalidade em fazer o jogo da maneira correta. Mas, assim, eu acho que tem muita chance do jogo seguir o caminho dos últimos jogos da Konami, hein? Ser, assim, um jogo bem, bem mais ou menos, hein? Bem meia boca. Sim, sim. Ainda mais que, né? Putz, cara, é foda, mano, é foda. Porque, assim, Silent Hill, acho que as pessoas, às vezes, não dão a devida importância pra franquia, sabe? Eu acho ela tão importante ou até mais importante do que Resident Evil no gênero de terror. Ela tem um jeito, assim, um estilo de jogabilidade bem diferente, né? E o estilo de terror também bem diferente, né? Bem mais psicológico. Mas, cara, um dos melhores jogos de todos os tempos, sendo de terror, sendo survival horror ou não, é o Silent Hill 2, cara. Então, é uma franquia que tem um histórico muito forte, assim, sabe? De jogos excelentes, que são obras de arte. E agora, cara, do jeito que a Konami tá, putz, é difícil de você pensar que existe a possibilidade de sair alguma coisa boa disso daí, tá ligado? Porque... Por exemplo, quando tava na mão do Kojima lá, que ia fazer o Silent Hill. Putz, o trailer, o teaser jogável lá que ele fez, é do cacete. É uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida. Eu me cago de medo só de assistir aquela merda. Muito mais, muito mais, de jogar, então, nem falar. Então, tipo, tinha uma boa chance de sair uma coisa legal dali. Até porque a gente já comentou, o Kojima, ele tem um quê, assim, sabe? De terror, assim, sabe? Os jogos dele, o Metal Gear e tal, sempre tem um quêzinho de terror. Agora, mano, a gente pode ter certeza que todo mundo que fez aqueles jogos Silent Hill incríveis de muito tempo atrás, eles já não tão mais na empresa. Então, quem que vai fazer essa porra aí? Como é que vai ser esse negócio? Exato. E fica aquela dúvida, né? Pô, o PT, que seria, né, o Silent Hills, o novo da franquia, seria um jogo criado e publicado aí pela Konami. Então, assim, o Kojima saiu da empresa, a gente sabe, né, que acabou saindo, teve briga, enfim. O que quer que tenha acontecido lá, saiu e já foi. Mas o jogo, ele permanece com a Konami, até porque a franquia é da Konami. Então, fica aquela dúvida, né, Biondi? Por que não pegar ali o trabalho que já tinha sido feito e não dar continuidade? Ah, tá, tá bom, brigaram feio lá, né, com o Kojima, não querem chamar ele de novo pra trabalhar? Tudo bem, mas ele não era, com certeza, não era o único cara trabalhando no jogo. Tinha aí uma série, né, de outros desenvolvedores, escritores, enfim. Por que não continuar trabalhando com esse pessoal para lançar aí o PT, né, pra lançar o Silent Hill? Ou seja, abandonar tudo aquilo, jogar no lixo e começar do zero, começar de novo. Não sei se eu gosto muito, né, dessa opção aí, dessa decisão que eles estão tomando, viu, pra falar a verdade. É, cara, não dá nem pra, não dá nem pra saber, não dá pra ter noção nenhuma do que vai sair disso daí. Putz, sei lá. Eu lembro de um tempo atrás que saiu um rumor de que o Kojima estaria, talvez, conversando com a Konami, pra fazer o Silent Hill e tal, 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 e tal. Não sei se vai ter algum tipo de relação aí, eu acho que não, mas é engraçado, essa notícia deveria me deixar super empolgado, sabe, do jeito que as coisas estão com o Konami, me deixou mais deprimido do que empolgado. Eu te entendo, Biomad, eu te entendo. Bom, e só pra completar aqui a notícia, né, o Dusk Golem, ele, novamente, ele foi, assim, bem específico, né, nas informações que ele vazou, ele falou que o jogo já tá sendo produzido desde 2019, e já entrou, assim, numa fase jogável, então já praticamente existe uma demo jogável do jogo que vai ser anunciada aí logo, logo. Ele não fala exatamente quando, mas, né, como vai ser um exclusivo pro PlayStation 5, talvez aí até o final do ano a gente veja, né, alguma notícia aí a respeito do jogo, a respeito dessa demo. Ele fala aqui também a respeito do diretor, que vai ser o Keishiro Toyama, que foi o diretor do Silent Hill, e também do mais recente, o Gravity Rush, que saiu remaster ali pro PS4, alguns anos atrás. Então, assim, é um cara que sabe trabalhar e já tem experiência com o Silent Hill. E, apesar do jogo ser feito pela Konami, né, ele vai ser também, digamos assim, produzido em parceria com um estúdio da Sony lá no Japão. Então, assim, me parece que a Sony vai ter, né, uma participação um pouco maior do que talvez a gente esperava. Bom, eu confio na Sony, não confio na Konami, já há muito tempo. Então, só de saber que a Sony vai ter alguma, algum dizer, né, vai poder dar alguma opinião, ou sei lá, talvez até fazer mais do que eu já tô imaginando, então já me deixa um pouco mais sossegado. E como o Dusk Golem foi muito específico, né, falou da data, falou de quando que o desenvolvimento começou, falou quem é o diretor, então, assim, é um cara que, como nós já falamos aqui no canal, é um cara que geralmente acerta no que ele tá falando. Então, assim, eu fico mais seguro de que o jogo realmente vai sair. Mas, fico com aquele pé atrás de saber que não é uma continuação do PT, é uma coisa nova, é um reboot. Então, acho que resta a gente esperar, né, Biondi? Vamos ver o que vem por aí. É, resta esperar. Como você falou, dá pra confiar na Sony. Se a Sony tiver aí um bom dizer aí, digamos assim, né, no jogo, se eles tiverem voz, pode ser que realmente saia alguma coisa boa. Ou pode ser que saia uma coisa completamente absurda, por causa dessa mistura aí de Konami com o Sony. Vai virar tipo um cabo de guerra, cada um querendo mandar mais que o outro. Sei lá, velho, vamos ver o que vai virar isso aí. É isso aí. Bom, de qualquer jeito, né, Biondi? Essa é a nossa opinião a respeito desse rumor que saiu mais uma vez aí pelo usuário Dusk Golem. Nós queremos saber a sua opinião. Compartilha com a gente aí nos comentários se você ficou animado com essa possibilidade de um novo jogo da franquia Silent Hill. Ou se você também ficou desanimado por saber que não vai ser aquela continuação do PT, que talvez seria o mais ideal. Diga pra gente aí nos comentários e bora conversar. Quero convidar mais uma vez a todos a se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho. Fazendo isso, vocês ajudam o Megapunch a continuar crescendo. E como sempre, eu agradeço a sua visualização. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus